Como mudar de vida em 6 minutos? É isso mesmo que você ouviu, eu disse 6 minutos, você não entendeu? Eu disse 6 minutos, vou passar uma rotina de 6 minutos, se você seguir o passo a passo, sua vida vai ser transformada. Primeiro minuto, faça exercício de impacto de 1 minuto, seu corpo precisa ser endorfinado. Acabou o exercício, segundo passo, tome um banho de 1 minuto. Terceiro item, leia a Bíblia durante 1 minuto, já foram 3 itens, fique até o final comigo. Quarto passo, escreva o que você aprendeu, 1 minuto de escrita, você precisa exercitar a escrita. Quinto passo, oração, ore por 1 minuto. E o sexto passo, visualize o seu dia, faça tudo isso em 6 minutos e a sua vida será mudada, porque você foi chamado para isso. Vamos para cima!